Vera Lúcia sabe como é que é, filho dela faz gol e já pega o quântum e liga pra mãe. E ele morre de medo da mãe, viu? Quem manda nele é a Vera Lúcia. Vera Lúcia trata o filho se precisar com vara de marmelo. Ah, moleque, se pisar na bola, moleque, ah, se pisar na bola. Ô, Vera Lúcia. Oi, boa tarde. Você é um amor, Vera Lúcia, você sabia? Ai, que bom, né? Muito bom saber disso. Muito obrigada, viu? Eu oculto muito a memória do futebol. Eu tenho, infelizmente, a maioria das vezes, má notícia envolvendo aquele grande jogador que hoje tá numa pior e tal. E esse molequinho teu outro dia tava aí na Várzea, hoje tá na Inglaterra, o Gabriel Jesus. E a senhora cuidou desse menino como ninguém e o moleque hoje é um sucesso mundial. É, eu e o mundo estamos, nós brasileiros, estamos todos tão felizes quanto a senhora, viu, dona Vera? Ah, muito obrigada, viu? Eu também fico feliz por todos esses meninos da base que conseguem, que não é fácil, né? Mas a gente tá sempre lutando pra que o melhor aconteça na vida dele. E ele tá apontado como o grande nome do campeonato inglês? E se não tivesse havido aquela contusão lá, pô, no dedinho do pé, pô... Mas ele é assim mesmo, ele já estourou até o dedinho do meio, jogando na Várzea. Então, mas ele ali, e vou dizer uma coisa pra senhora, ele tava mais falado lá do que a rainha da Inglaterra, e bem falado, né? Essa contusão aí deu uma atrapalhadinha, mas o Guardiola apaixonado... Olha, duas pessoas são os maiores apaixonados do mundo pelo Gabriel Jesus, a senhora e o Guardiola. Até rimou. Ah, ele não é um menino de ouro, eu acho que ele sempre foi assim desde pequeno, não só ele como todos os meus filhos, graças a Deus. Mas ele é um menino que luta, né? Ele não existe, mesmo errando, ele tenta acertar, e ele sempre foi assim desde a base. Então, a gente só tem que agradecer a Deus, né? Primeiramente, e é o esforço e a determinação dele, tá chegando aí devagarzinho, conquistando o espacinho dele. A gente sabe que não é fácil, né? Mas ele é um menino que corre atrás desde pequeno mesmo, e quando a gente corre atrás de um sonho, seja ele qual for, com vontade, com garra, né? A gente consegue conquistar, e ele tá conquistando aos poucos aí o espaço dele, e eu só tenho que agradecer mesmo a Deus e as pessoas que trabalham com a gente, que as pessoas que gostam dele também, o futebol dele, e é isso. Ô, dona Vera Lúcia, a senhora é muito humilde, que devagarzinho, que devagarzinho, nada. Moleque começou como um furacão. É, a gente fala assim, né? Pela maneira de que, como foi, né? Foi muito rápido, mas eu acho que na vida a gente sempre tá aqui pro saber, né? Pra aprender, e ele ainda vai crescer mais, eu tenho fé em Deus. E é isso, a gente só tem mesmo que agradecer e dar força pra ele, né? Em todos os aspectos, na hora boa, na hora ruim, porque faz parte da vida, né? Os obstáculos, e é isso. E eu temia pelo Gabriel Jesus no início, porque, problema de idioma, o Luxemburgo não foi bem lá no Real Madrid devido ao idioma, o Filipão foi mandado embora do Chelsea devido ao idioma, o Gabriel de Jesus tá muito mal lá na Itália, o nosso ganso mal também na Espanha, apesar que deu uma melhorada. O moleque andou estudando um pouquinho de inglês aí e tal, mas foi pouquinho só, ele já tá melhorando, é claro. Apesar que o jogador fala com as pernas, o jogador fala com os pés. E ele já... É, mas a gente não... Ele já tá bem no inglês lá? Como é que tá? Não, ele tá estudando, sim, não é fácil, né? Você sair de um país, outra língua, você aprende tudo de novo, né? Então, todo mundo que tá lá tá estudando. Eu tô aqui, mas eu tô de olho lá. Até eu estava estudando, né? É que eu tive que ir pro Brasil. Mas ele é um menino que ele, tipo, ele consegue, né? Se comunicar, mesmo brincando. Ele fala lá as coisinhas dele. Como teve esse... Isso que passou com ele aí, da confusão, por ele ter operado. Mas ele se comunica bem com todo mundo lá. Até a gente se comunicou lá no hotel, que é que estava. Fizemos até os porteiros lá falar em português. Então, eu acho que em qualquer lugar que ele for, a gente ia ter que se adaptar. Ele escolheu, então ele tem que se adaptar, né? Mas, depois de pouquinho, ele vai aprender. O que ele falou pra senhora hoje? Desculpa, eu dei uma tossida aqui. Ele me mandou flores pra mim e pra minha filha. E é sempre aquilo, né? Que ele fala, só não são como ele, como todos que estão lá. Os meus três filhos estão lá. Obrigada por você existir na minha vida. Mulheres, né? Mulheres da minha vida, que sou eu e minha filha. E é essa coisa, mãe. Obrigado por tudo. E é uma coisa que o filho fala mesmo pra mãe, né? Todo filho tem que falar mesmo, agradecer. Porque mãe só tem uma letra menos de Deus, né? Então, é isso. Agradecendo. Mandou flores, né? De lá. É o que manda. Então, foi isso que ele mandou pra mim. Ele, o Felipe, o Kaique. A senhora não vai morar lá? Não, eu estou morando lá. É que eu estou no Brasil, né? Que eu vim. Mas eu volto pra lá, agora. Agora, dona Vera. Dona Vera Lúcia. A senhora criou a sua menina, o seu menino com dificuldades aqui na periferia de São Paulo. E, infelizmente, que muitas pessoas se perdem. A maioria. A maioria. O Edmundo, que trabalhou comigo aqui na Bandeirantes uns três, quatro anos. Aliás, foi engraçado, porque a gente ficou muito amigo. Todo domingo a gente ia jantar no Barbacoa. E ele sempre falava, nunca gostei de você, Milton Neves. Vi que você era outro cara. Sou teu amigo. E eu falei a Recife, porque é verdadeiro. E ele me conta, Vera, da periferia onde ele morava, na comunidade, lá no Rio de Janeiro. Ele tinha tudo pra ser bandido. E ele jogava bola, no entanto, com mais cinco, seis. Ele sempre foi bom de bola. Mas os cinco, seis eram melhores do que ele. E ele fala o nome de todos eles que jogavam muito mais do que ele. E um foi pra droga, o outro foi pro assalto, o outro foi pra marginalidade. Todos sumiram, dois morreram, dois foram assassinados, etc. E realmente ele acabou vencendo, porque, olha, teve sorte também, né? Sorte que é encontro de capacidade com oportunidade. A senhora tá de parabéns no Dia das Mães, tem que ser dito isso. Porque a senhora criou um moleque reto, um moleque maravilhoso que nunca deu problema. Não, nunca deu. Só que essa coisa de brigar, tipo jogar bola no telhado, não se quebrar. Mas a periferia, eu queria, não sei se vai até não, mas eu gostaria de falar assim. A periferia é um lugar, assim, que não é... As pessoas falam muito assim da periferia. A periferia é um lugar onde se tem muitos anéis. Se tem muito afeto, né? Então, eu trabalhei, sim, muito. Mas, graças a Deus, sempre consegui manter aquilo que uma mãe sempre tem. É educação, vestir, calçar, estudar. Então, eu consegui isso. Acho que muitas mães na periferia conseguem, né? É realmente, o quarto da periferia é esse do mundo. Mas é um lugar que a gente se sente bem, que até hoje a gente vai lá, tem irmão meu que mora lá. E é um lugar gostoso, onde a gente, se precisar de um quilo de açúcar o vizinho tem, aí você devolve. Então, eu nunca vou perder isso, porque isso já é da gente, né? E é difícil, sim. É de muito difícil. Tem muitas mães sofrendo com isso, mas eu sempre peguei muito. Então, eu chegava no serviço, eu queria ver o que fez. Se caso ganhasse alguma coisa de alguém, eu queria saber quem era a pessoa. Eu ia no lugar, eu mostrava na televisão. Olha, a vida está assim. Aquele reportagem de coisas feias, né? Como a gente costuma falar em jornal que o sistema está estando. Não vai porque eu não vou poder cuidar de você, eu vou ter que cuidar do outro que está no caminho. Então, foi assim a minha vida. Então, eu nunca descuidei. Mesmo eu trabalhando e a minha filha, que foi meu braço direito, cuidando dos irmãos e dos meus dois netos, que eu criei dois netos também, olho com um com 14 e outro com 15, a gente conseguiu manter isso, né? Olhar, orientar, sem ter que também ficar muito, olha, não pode isso, não pode aquilo. Então, deu certo e eu acredito que tem muitas mães aí na periferia que está dando certo. Infelizmente, tem umas que sofrem com esse tipo de coisa, né? Mas é isso, eu amo a periferia. Gosto e é lá que a gente vê, onde a gente vê as nossas raízes e tem que manter. E é isso. É, eu também sou assim. Eu falo da minha terra sempre, nunca vou esquecer da minha terra. Quando eu vim para São Paulo em 72, eu morei dois anos e meio em Porão. Ô, dona Vera, eu vi uma entrevista da senhora, é a primeira vez que eu estou falando com a senhora diretamente, eu ouvi a senhora falando na televisão, quando o menino começou a aparecer. E a senhora hoje está muito bem de vida, porque o menino está ganhando, merecida e honestamente, mais do que 99% do povo brasileiro. E o papo da senhora, a conversa da senhora, a voz da senhora é absolutamente a mesma. Quando o menino era ainda uma perspectiva, longínqua de ser um grande jogador. E a senhora já está realmente numa condição econômica, de instalações, de casa, tudo muito diferente. Lá na Inglaterra, aquela mordominha toda, naquele país espetacular. E a senhora continua a mesma. Parabéns, viu? No dia das mães, queria mandar um beijo para a senhora. Não, eu vou mudar, mas ele continua o mesmo. O Gabriel estava fazendo pastel, esse dia que ele era fanático por pastel, né? E eu fazia muito. Esses dias ele estava fazendo pastel lá, mesmo anotando lá. Não tem cozinheira lá, eles estão se virando até eu chegar. Mas a gente continua a mesma coisa, não mudamos nada. Eu acho que o dinheiro, ele tem duas frases, né? Ou ele piora o que é ruim, ou ele melhora o que é bom. Eu acho que eu penso, eu fiz, né? Mas a gente continua a mesma coisa. Eu acho que o que mais a gente está feliz, o que mais a gente lutou, assim, para ele estar bem, é ele ser o que ele sempre quis, um jogador de futebol. E eu acho que não existe dinheiro maior no mundo que cubra isso. Dona Vera, permita-me perguntar. A senhora estava na Inglaterra, voltou. A senhora está falando muito bem. É muito bonito isso da comunidade e da periferia, onde a senhora viveu esses anos todos. Eu moro num lugar cercado por grandes empresários e grandes jogadores de futebol campeões do mundo. E jogadores badalados dos grandes times do Brasil. Aliás, ontem mudou-se para lá o Cueva. Então, o Cássio fazendo um casão, o Rivaldo mora do lado com a casa de 40, 50 milhões, merecidamente outro tremendo bom caráter. Aliás, o Rivaldo me lembra muito seu filho, viu? Começou do nada e chegou em tudo e continua um sujeito maravilhoso, como o teu filho é também. A senhora voltou da Inglaterra agora, onde o teu filho e a senhora estavam tão bem instalados. E a senhora está falando neste momento de onde? Da periferia ou a senhora já está num apartamento em São Paulo ou coisa parecida? Eu estou no apartamento da minha filha em São Paulo, né? Estou aqui por enquanto. Mas a senhora mantém a casa lá da periferia? Não, eu nunca tive casa. Eu sempre paguei a Jundiel. Puxa, Lila. Então, eu estou no apartamento da minha filha aqui em São Paulo, né? Porque eu tive uma lesão na mão e eu vou ter que fazer essa operação. Mas é normal para quem sempre muito trabalhou, né? Então, mas é uma coisa, uma cirurgia é sempre na mão. E eu estou esperando para depois eles voltam para cá e eu volto para lá com eles. Dona Vera, permita-me, a senhora está falando muito de netos e filhos, eu não sabia. Eu tenho certeza que milhões de ouvintes da Rádio Bandeirantes também não sabem. A senhora tem quantos filhos? Eu tenho quatro filhos, três meninos, né? E a mais velha, a minha menina mais velha. E três netos, né? Os dois que eu criei também, já pudei de pequeno. E o Miguel, que nasceu agora, que está com seis meses, que é o Cacuinha. Por que a senhora teve que criar os três netos? Hã? Porque ele ficou viúva, minha filha, né? E ela morou comigo, veio morar comigo e aí a gente criou tudo junto. Mas agora ele está com todo bom filho, todo bom filho, como o Zé Roberto, que é meu vizinho lá também. O Zé Roberto, maravilhoso do Palmeiras, fã do teu filho. Deu conselhos para o teu filho. Porque o Zé Roberto, o Zé Roberto era vendedor. Esse menino aí, Ricardo Oliveira dos Santos, ele era vendedor de esquina, de farol, e ele comia resto de McDonald's. Essa era a vida dele. E o Zé Roberto, colega do Palmeiras, do teu menino, ele era vendedor de biscoito na ferrovia ali. E vários moleques foram atropelados pelo trem e perderam a perna. Entendeu? O Edu, ponta direita do Palmeiras, morava num quarto, ele e a mãe, seis irmãos e com um monte de rato. Entendeu? São jogadores que venceram de forma espetacular. Mas depois que cresceram, a primeira coisa que fizeram foi comprar uma casa, um apartamento para a mãe. E ele já comprou para a senhora, não? É, a gente está vendo ainda, né? Porque foi muita correria, então a sua parte já não é comigo e eu deixo para ele dizer tudo. Agora, desculpa perguntar, mas a senhora não fala do pai de seus filhos. Ele é falecido? Ele é falecido já. Ele é falecido. Então a sua vida foi mais dura ainda, né, dona Vera? É, dura, mas é... Foi, é... Tipo, dura, né? Porque a gente tem que criar filho, mas graças a Deus eu tive ajuda dos meus cunhados também, né? Então deu para segurar bem aqui as coisas dentro de casa e foi muito bom. Eu não, tipo, não arrependo de nada assim, né? Que ter tido filhos e ter trabalhado muito, porque eu tenho a recompensa agora, não só do Gabriel, né? O Gabriel sempre foi muito bom, todos os meus filhos foram muito bons, mas todos eles sempre me respeitaram muito. Chegava que os 16 anos tinha que trabalhar, né? E eles iam trabalhar, pagavam contas, assim. Porque eu acho que o homem, né, ele tem que ter uma responsabilidade para seguir em frente, né? Você vai viver a vida, vai ter esposa, vai casar. Então eu sempre quis ir para os meus filhos. E aconteceu, né? E o Gabriel foi o filho que não trabalhou, porque tinha... Quando chegou aos 15 anos, eu falei para o meu filho, o Felipe, que está sempre com ele, desde a base, está lá com ele, emarga ele. Agora precisa trabalhar e ele virou e falou, não, mãe, deixa o Gabriel para o futebol dele. A gente continuou vivendo aqui e a gente foi levando sem pensar assim, ah, meu filho vai ser um jogador de futebol e a gente vai ficar bem. Não, a gente deixou ele no futebol dele, porque ele era o mais novo, né? O caçula e desde pequenininho ele jogava, como tem as reportagens aí. E aí meu filho, o Felipe, falou, deixa ele no futebol dele, ele é mais novo. E a gente continuou, eu trabalhando, ele trabalhando, todos eles trabalhando. E aí aconteceu. Mas eu tenho orgulho de todos, meu filho. É muito difícil você conseguir isso de todos os filhos. A gente tem um ou outro, mas graças a Deus eu não tenho que reclamar. Antes de Gabriel Jesus, eu já tinha esse respeito dos meus filhos. É que não ia na mídia, né? A gente era, tipo, quietinho lá nos nossos campos. Mas eu sempre tive esse respeito pelos meus filhos. E eu sou muito agradecida a Deus, porque não é fácil. E é isso, tá bom? Que bonito. Só mais duas perguntinhas. O Felipe não é bom de bola? Ah, ele começou, né? Ele lá no pequenino, quando eles começaram, o Felipe foi o primeiro aí, né? E depois foi o Kaique. Mas o Kaique e o Gabriel já são bem melhor de bola, né? O Kaique não foi o Kaique Sou. Kaique, ah, não. Pra mim não dá, mas joga muito. Aí depois foi o Gabriel. E o Gabriel continuou. E o Felipe não. O Felipe achou do lado do pai dele. Samba, né? Ele gosta do samba, tudo. Até anulou toda a vida dele com o atacante do irmão lá, graças a Deus. E é isso, mas o Felipe não era muito bom de bola, não. Estão jogando lá na Inglaterra, mas é mais fobada que uma bolinha mesmo a distrair lá. Há pouco eu tava falando... Agora é a última. Eu tava falando da minha mãe, que faleceu em 95, e aconteceu comigo, que acontece ainda, aconteceu e acontece com milhões de filhos e mães aí. A mãe, você vai saindo de casa, a mãe fica, põe brusa, filho. Põe japona. Não sai no sereno, não. Você vai pegar constipação, não sai no sereno, cuidado com a friagem. O que a senhora falava pros teus filhos quando saíram de casa? Ah, sempre. É a mesma coisa. Cuidado, olha a hora que eu vou pra casa. Às vezes eu nem dormia, né? Não dormia, enquanto não chegava um no outro. O Felipe, por gostar do samba, então ele tocava, né? Cavaquinho, porque ele saia muito. Mas sempre com amigos, então eu ficava despreocupada. O Caíque já era mais caseiro, o Gabriel sempre tava ali na área, então se eu devia sair um pouco da horária, eu ia atrás. Essa meninada lá embaixo já não queria, já sabia, ó, lá vem a dona Vera. Então eu ia, porque a gente cria filho, não é pra gente, é pro mundo, né? Mas a gente tem medo, né? Muito medo. Eu tinha muito medo de acontecer alguma coisa. E eu sempre pensei muito assim. Eu tinha muito medo de eu falecer, mas de eu morrer meu filho pequeno. Então eu sempre pedi pra Deus duas coisas só, mais nada. Era saúde pra mim poder seguir e sabedoria. Só pra mim poder conduzir o meu filho, a minha família, pro lado do bem. E ele me deu muito, Deus me deu muita sabedoria. Não falo de Gabriel Jesus hoje, eu falo minha família, né? Porque Gabriel tem quatro anos e a minha família é desde quando nasceu. Então eu agradeço a Deus por ele ter me dado sabedoria pra ter criado esse menino aí, né? E é isso, tá bom? E a senhora tá dando ordem pra eles, pra eles tomarem cuidado com as mulheres interesseiras? Ah, sim. Eles são inteligentes e tudo. Eu acho que na hora que tivesse acontecer, vai acontecer, né? A gente não pode também o tempo todo estar em cima de filho. Mas eu sempre falo, né? Cada cabeça, você entende. Dona Vera, a última coisa, prometo mesmo agora. Dê um conselho pra tantas mães que têm filhos aí com 16, 17 anos da periferia ou mesmo fora da periferia. Muitos meninos se perdem como os amigos lá do Edmundo, no Rio de Janeiro. Qual é o... É claro que é difícil, né? Conselho, se fosse o bom, não é vendido. Mas qual é a dica que será dar pra milhares de mães aí que tem jogadores que podem virar gabriéis? Eu acho que todas as mães, mesmo as que não tem, o menino que tá aí lutando, né? Pra ser um jogador, tem qualquer profissão. Eu acho que tem que estar sempre atenta, porque eu fiquei mesmo morando na periferia, eu chegava e eu queria saber de tudo, né? Então, acho que tem que estar sempre atenta, tem que estar conversando, né? Saber o problema, porque às vezes os filhos não querem falar, né? Mas acho que se começa desde cedo, olha, o que que tá acontecendo? Se uma mãe, ela consegue captar o que tá acontecendo, tem alguma coisa de errado com o filho ou com o outro, né? Graças a Deus, isso é o dom da mãe. Então, é isso que eu consigo, é estar sempre junto, sempre certo, sabe? Por mais que ele esteja cabisbaixo, tem muitas vezes o filho e tal, olha, vai dar certo, tenta, errai o humano, hoje você erra, amanhã você aprende. E a vida é assim, né? A vida da gente é cheia de obstáculos, né? Então, é esse conselho todo, tá sempre certo, apoiando, sabe? Não deixar, porque é muito difícil, né? Hoje em dia tá mais difícil ainda a vida. Então, é isso aí, é estar sempre perto, sempre junto, de todos os filhos, e é isso. Então, é isso que eu tenho que falar pra elas, que elas vigiem, né? Mas que elas olhem, porque eu tô aqui, meu filho tá criado, mas eu acho que não sabe o dia de amanhã, então eu tô sempre vigiando, tô no meio mesmo, entendeu? Mother, 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 thank you, congratulations. Thank you very much. Um beijão. Um beijo, obrigada. Congratulations, parabéns, porque realmente é uma brasileira maravilhosa. Tá vendo? Ela vai operar a mão, né? Uma mãe de mão de ferro. Na terra da dama de ferro, que é a Margaret Thatcher, que já morreu. Ele que tá lá hoje na Inglaterra. Porque ela vai... É uma coisa simbólica, né? Porque com mão de ferro... Porque não tem essa história de que... É, todo mundo da periferia vira ladrão. Isso é uma besteira. Sabe? Então, quando você tem uma mãe dessa, com mão de ferro, e vai operar a mão agora, porque ela usou tanto a mão, que são quatro filhos, eu imaginava que fosse um só, e nem sabia que o marido dela tinha morrido, e sobrou pepino tudo pra ela. Isso que é mãe.